Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como construir uma fortaleza Que vai se chamar opinião própria Esse vídeo então ele não funciona só pra terra plana Mas dadas as circunstâncias ele é muito útil pra ela Então vamos entender Primeiro ninguém sabe como se constrói uma fortaleza A não ser que você esteja um engenheiro civil Eu imagino que você não faça ideia de como se constrói uma fortaleza Porém a gente não sabe como fazê-la Mas a gente sabe que é um tijolo por vez Estamos tentando construí-la um tijolo por vez Então o que eu estou querendo dizer? Está escrito Abençoado aquele que permanece o mesmo Independente de onde esteja Muita gente fala pra mim usar máscara Não usar minhas idiosincrasias Não falar sobre o que eu faço Sobre quem eu sou Não dar minha opinião própria Por quê? Querem que eu atinja o máximo de pessoas possíveis Com a minha mensagem, isso é claro Só que eu tenho que dizer que eu trabalho constantemente Pra que esse canal tenha no máximo 100 inscritos Então se eu tiver 100 inscritos E esses 100 inscritos eles comentam, dão sua opinião São respeitáveis Vou estar muito feliz Entendeu? Então eu não estou aqui pra cura de inscritos Eu não quero meio milhão de inscritos Eu não quero um milhão Quanto menos tiver significa que mais pessoas estão unidas E quanto mais tiver significa que mais desorganizado vai estar Então a cada vídeo que eu falo sobre uma idiosincrasia minha A cada dia que alguém falta com respeito em mim Ela sai do canal e eu vou filtrando Condensando cada vez mais O que eu considero uma elite de conhecimento Tem muita gente que a gente ainda não atingiu Isso é só questão de tempo Mas é claro que esse limite não vai ser Meio milhão, um milhão Não tem tantas pessoas que se preocupam com a verdade Assim, infelizmente Então vamos lá Como a gente constrói nossa opinião própria Que é tijolo por tijolo Você Pra ter sua opinião própria Você começa Por exemplo Sobre o assunto terra plana Você pega um caderninho E anota ali Eu acredito na terra plana Porque E aí você escreve na primeira linha Por exemplo Não consigo ver a curvatura Aí coloca dois pontos Primeiro tem aquela Eu consigo ver cidades através de lagos Como aconteceu lá em Washington Eu também não consigo ver nenhuma montanha no horizonte Nenhum monumento atrás do horizonte Não importa quanto eu suba de A imagem Por exemplo com balão Eu vou continuar no vento da curvatura E por aí você vai escrevendo passo a passo Por que você pessoalmente acredita naquilo E você precisa só escrever uma linha por dia Uma linha por semana E eventualmente Você vai ter compilado ali O que seria o seu próprio Sua própria opinião Você sabe exatamente por que de cada coisa Então se alguém falar pra você A terra não sei o que Você sabe exatamente por que A sua opinião A partir da sua opinião Você pode ver se ela se encaixa com outras opiniões Se o que a gente diz é relevante Assim a gente não fica perdido E acredita em tudo que nos contam Inclusive eu nunca pedi isso É no meu canal Eu sempre só cito Eu só faço citações Então se alguém não deve se irritar comigo Deve se irritar com quem fez a citação E é isso Eventualmente você vai ter construído uma fortaleza Tijolo por tijolo Mesmo sem saber construir uma fortaleza Que se chama opinião própria Independente de onde você esteja Se você estiver numa reunião presidencial Se você estiver No grupo de amigos Se você estiver sozinho Você vai continuar sendo a mesma pessoa E o importante disso É que você vai confiar em você mesmo Se você puder confiar em você mesmo Tudo vai ficar mais claro pra você Tudo vai fazer sentido na sua cabeça Então nunca acredite em nada Sempre pergunte por que Por que Por que Por que Por que Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Não é nada demais É só Minha opinião sobre como construir A sua opinião própria Então até a próxima Tchau, tchau